Esse vídeo, ele é muito importante, eu tenho várias coisas interessantes pra falar Várias coisas não, mas eu tenho pelo menos umas duas coisas interessantes pra falar Sobre esse vídeo do Aperto Start É um dos melhores canais sobre jogos que tem na atualidade do Brasil Eu gosto muito, tá? O Ed do Aperto Start merece tudo de bom Gosto muito dele, consegui o WhatsApp dele, cara, porque eu sou influencer E volta e-mail eu falo Ih, Ed, gostei muito desse teu vídeo, cara Pô, muito da hora, e o cara aí me responde O cara aí me responde Aê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed E hoje é dia de comemorar uma meta alcançada E também de trocar uma ideia bastante franca com vocês É uma forma da gente se conectar um pouco mais Pra que vocês tenham uma ideia de como é ser criador de conteúdo Nessa plataforma de um jeito mais pés no chão Tem alguns dias que isso aconteceu e foi bem no meio do feriadão de carnaval O nosso canalzinho de games ultrapassou a marca de 150 mil inscritos Quando eu comecei esse canal em 2019 Eu imaginei que 150 mil inscritos seria o limite de crescimento Esse número eu não tirei do meu horizonte de eventos Foi depois de estudar diversos canais no mesmo nicho E considerar o tipo de conteúdo que eu quero criar Que eu cheguei à conclusão de que 150 mil seria um número realista Foi uma meta que eu tracei e que finalmente foi alcançada no comecinho de 2024 E eu admito que eu fui um pouco conservador nessa meta E hoje eu vejo possibilidade de crescer além dos 150 mil Mas não muito mais que isso O número dos sonhos que aparece bastante nos comentários é o famoso Esse canal merece um milhão de inscritos Mas esse número de um milhão sendo muito realista Não digo que é impossível Mas é algo altamente improvável que aconteça Por quê? Porque o YouTube não quer que um canal como esse Mas é claro como a luz do dia e eu vou te contar porquê E para isso eu preciso entender algumas coisas O Apert Start é um canal de games Eu falo sobre games de todas as eras Seja através de conteúdo histórico e de bastidores Ou através de análises de lançamentos De vez em quando eu mando um ensaio ou uma clônica mais opinativa Ou um bate-papo mais franco exatamente como esse O conteúdo do canal é todo trabalhado e roteirizado E é assim que eu consigo entregar o meu melhor para vocês Tem pessoas que tem a skill de chegar aqui E desandar a falar sobre um assunto na frente das câmeras Sem roteiro, sem nada e sai conteúdo E se não é o meu caso, essa é uma... Obrigado, Ed, eu sei que você tá falando isso pra mim Eu sei que você tá falando isso pra mim, irmão Um beijo no teu coração Eu lembro da primeira live que o Ed fez no Apert Start, cara Eu tava lá, primeira live que o Ed fez Foi muito emocionante, cara Foi muito legal Skill que eu não tenho muito bem desenvolvida E sinceramente, produzir conteúdo assim não me deixaria satisfeito Meus vídeos tendem a ser longos A maioria tende até entre 15 e 20 minutos Mas já fiz vídeos de 30 minutos ou até de 1 hora E esse é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de fazer E é o que vocês mais gostam de assistir Só que tem um probleminha Esse tipo de conteúdo não é mais promovido pelo YouTube O que inviabiliza ganhar inscritos em grandes quantidades Pra, por exemplo, alcançar 1 milhão de inscritos em um prazo razoável E não é que o canal não cresce, o canal está crescendo continuamente e nunca deixou de crescer Normalmente o Apert cresce entre 2 mil e 3 mil inscritos por mês O que tá ótimo, isso dá uma média de 20 a 30 mil novos inscritos por ano Só que nesse ritmo, nem em 10 anos o canal chegaria em 1 milhão de inscritos E isso levanta algumas perguntas importantes Como é que alguns canais de games chegaram a essa marca? E qual o tipo de conteúdo que o YouTube promove? Pra um criador de conteúdo ter uma estratégia de crescimento É preciso entender como o YouTube funciona Ninguém entende 100% porque o YouTube muda as suas regras de funcionamento constantemente E tem uma péssima comunicação com os criadores Na maioria das vezes o YouTube faz mudanças na calada da noite E só comunica alguma coisa um mês depois Tá falando que o YouTube fica mudando as regras Isso é extremamente prejudicial, tá ligado? Porque primeiro o YouTube fala assim Ah, vídeos longos, façam vídeos longos, tem que fazer vídeos longos Depois, não, não, agora é vídeos curtos Não, agora é vídeos... O criador do conteúdo fica ali, não... Eu nunca fui atrás do algoritmo Eu nunca fui atrás, eu sempre fiz o meu conteúdo do jeito que eu quis O vídeo é longo, o vídeo é curto Eu nunca me preocupei com isso Mas eu entendo que pro meta do YouTube Tem importância Primeiro o YouTube pedia mais pra like Depois é mais comentário Depois é mais uma combinação dos dois Depois eu não sei, sabe? Toda hora fica mudando Então é que assim, eu particularmente Foi um erro que eu fiz De não ir atrás das metas do YouTube Mas cara, sinceramente Tá ligado? Vambora, né? Will3D, tamo junto, irmão E o Luiz Henrique acabou de virar membro Tamo junto, obrigado, galera Pois se é que fala alguma coisa Quase sempre a gente cria conteúdo Fica por conta E tem que se virar do jeito que dá Em uma outra era do YouTube Ser inscrito em um canal e ativar o sininho Dava ao usuário do YouTube O poder de escolher o que queria assistir Afinal, se você se inscreveu em um canal É porque queria receber o conteúdo desse canal Só que hoje é o algoritmo do YouTube Que escolhe por você o que você deve assistir Estar inscrito ou não em um canal Perdeu 95% O algoritmo se guia exclusivamente por números E só recomenda organicamente Vídeos que alcancem números muito altos Dentro da plataforma Por exemplo, olha a homepage do YouTube Que é um lugar que todo mundo vê É praticamente só música e esportes Em outras épocas, canais de games Apareciam na home do YouTube E eram promovidos constantemente Para públicos novos Esses são os canais de games Que hoje tem um milhão de inscritos Ou mais Eles estavam no lugar certo Na hora certa E desfrutaram de uma possibilidade De crescimento sensacional Mas isso faz muito tempo Foi lá por 2010 De lá pra cá, conforme o YouTube Foi se profissionalizando As áreas mais nobres e disputadas Da plataforma pela sua visibilidade Foram sendo ocupadas Pelos canais das grandes mídias E o criador de conteúdo comum Como eu Foi perdendo espaço de exposição Mas ainda assim Tem assuntos que sempre geram Grandes resultados Em termos de crescimento E visualizações Para os criadores individuais Basicamente qualquer tipo de treta De fofoca Polêmicas E qualquer coisa Que faça um exposed Da vida alheia Tudo isso desperta a curiosidade De um grande volume de pessoas Que é isso que o algoritmo do YouTube quer Você já deve ter ouvido falar De canais de opinião Então, esses canais Exploram exatamente esse nicho Que é falar da vida particular Dos outros Quem pretende entrar no YouTube Esse é um nicho Que tem muito mais chance De ir pra frente Do que um canal de games Mas os canais de games Também tem chance De crescer Para valer Desde que se pautem Apenas em assuntos Que tem muita demanda Por exemplo Canais que falem apenas Sobre lançamentos No auge do hype Ou canais que sejam construídos Ao redor de um único jogo Que tenha muita demanda Como o Fortnite E alguns outros Quem pensa em criar um canal Sobre games De assuntos variados Como é o caso do Apert O crescimento é possível Mas é muito mais difícil Ou pelo menos acontece Em um ritmo muito menos acelerado Nem que eu quisesse fazer Um canal apenas Sobre grandes lançamentos E notícias Eu conseguiria É impossível para uma pessoa só Cobrir todos os games E todas as notícias E os canais que fazem isso Tem estrutura Com equipes inteiras dedicadas E tem acesso aos games De forma antecipada Esses canais conseguem volume E frequência Que são duas coisas Muito importantes Na plataforma E se você quiser entender Como é a concorrência do Apert O YouTube mostra pra gente Gameplay RJ Zangado Flow Games Nerd Show Central Marvel Brasil Ei Nerd A maioria desses canais São gigantescos E possuem um volume De conteúdo Igualmente gigante E pro pequeno Ed Disputar views Com esse povo Não é lá uma das missões Mais fáceis Mas eu gosto de desafios Então tá de boas E se você chegou Até esse ponto do vídeo Digita a palavra carne Nos comentários Que ajuda demais No engajamento Porém Todavia Entretanto Ainda existem Outras questões Que impedem Que o Apert Cresça De forma mais acelerada Que é o fato Que eu falo Para um público adulto YouTube é dominado Pelo público infantil Anota aí Se você quer ter um canal Que cresça muito Faça conteúdo Direcionado Ao público infantil Eu diria Que por baixo Pelo menos Metade De toda audiência Do YouTube É tomada Por crianças Abaixo dos 13 anos E da outra Metade Pelo menos Metade É tomada Pelo público De 13 a 18 anos E tem um tipo De conteúdo Que é perfeito Para esse público Que o YouTube Tá forçando Igual abaixo Dos criadores Já faz um tempo Que são os vídeos curtos Também conhecidos Como shorts E eu conto Nos dedos De uma mão Os canais Que fazem um conteúdo Bacana Usando o formato Shorts Um deles É o Vida Animada Do Michel Mas a grande maioria É um conteúdo Completamente descartável Mas que geram Muitos views De inscritos Eu diria Que shorts É o caminho Mais curto Para conseguir Um milhão De inscritos E de tanto Que o YouTube Insistiu Eu tentei Por um tempo Abraçar A estratégia De conteúdos Aperte E o resultado Foi horrível Eu consegui Milhões De views E também Consegui Muitos inscritos Mas repito O resultado Foi completamente Horroroso Porque o público Que assiste shorts É um público Que não tem interesse Algum por vídeos Longos Mas no final Das contas Esse conteúdo Curto Estava dominando E gerando Um efeito Negativo Com potencial Para matar Completamente O alcance Do canal Quanto mais Sucesso Os shorts Faziam Menos alcance Os vídeos Longos Tinham Porque O algoritmo Do YouTube Segue Apenas Os números Mais altos E os números Dos shorts São realmente Muito altos Só que Shorts Não geram receita E nem Um público Fiel As pessoas Se inscrevem No canal Mas nem sabem Quem a gente é E nem voltam Para assistir Os vídeos Longos Em outras Palavras Para o aperte A audiência De shorts É uma audiência Completamente Inútil E prejudicial E isso Tem uma explicação O público Dos shorts Tendem a ser A galera Dos 13 Aos 17 Anos Que é Bastante Impaciente E não Tem a atenção Ou concentração Necessária Para assistir Qualquer Dito isso Agora eu vou te mostrar A faixa etária Do público Do aperte Cuja imensa maioria Fica entre os 18 E os 54 Anos E eu acho Isso excelente Porque eu não crio Conteúdo do canal Pensando em ter apelo Para o público Incentivo Mas isso também Quer dizer Que o meu conteúdo É direcionado Para a menor audiência Do youtube Então quando eu vejo Que o canal Chegou aos 150 mil Fazendo o conteúdo Que eu sempre quis fazer Para o público Que eu sempre imaginei Que seria o público Do canal Eu me sinto Caminhando nas nuvens E sou imensamente Feliz e grato A tudo que vocês E a plataforma Me proporcionaram Até agora Se eu tivesse a meta De chegar a um milhão De inscritos Para ter qualquer chance De sucesso Eu teria que descaracterizar Completamente o canal E isso eu garanto Para vocês Que jamais vai acontecer A prova disso É que eu removi Todos os shorts Do canal Eu mudei embora Milhões de views Porque eu não me vendo Nem por vaidade Nem por dinheiro Eu não sou um deslumbrado Pelo sucesso E se eu tivesse que promover Jogo de azar Para manter o canal vivo Eu me julgaria Completamente incompetente Para ter um canal de games E seria uma das maiores Excepções E vergonhas Da minha vida Aqui eu só promovo Serviços de marcas De coisas que eu consumo E uso No nível pessoal Se eu não uso Ou consumo Eu não recomendo Simples assim A minha proposta Sempre foi fazer Um conteúdo trabalhado Aberto E sincero Para a galera adulta Que gosta de games Enquanto eu estiver vivo E com as minhas capacidades Intelectuais Em pleno funcionamento É assim que vai ser Por tudo isso Dificilmente o Aperte Vai chegar um dia A um milhão de inscritos Porque eu produzo Meu conteúdo Indo contra todas As recomendações De crescimento Do YouTube E na boa O canal só continua Crescendo Por conta de vocês Já que as preferências Da plataforma É promover Outro tipo de conteúdo Pelo menos Nesse momento Em um futuro De curto prazo Por causa dessa forçação De barra com os shorts São empurrados Até na aba De inscrições Do desktop E no app Da televisão O alcance geral Dos vídeos De praticamente Todo mundo Caiu horrores E junto com o alcance A receita Também tende a cair E de algum jeito O YouTube Tá conseguindo Criar um ambiente Um tanto quanto Hostil E insalubre Para os criadores De conteúdo Especialmente Para quem já tem Um certo tempo De casa Por causa dos shorts Tem tanto conteúdo Sendo publicado A todo instante Que se eu perder Um único upload Durante a semana O meu alcance Desaparece Para recuperar Vai mais de um mês Inteiro de trabalho Mas cada canal É um canal Cada caso É um caso Só que sempre Que alguém me perguntava Se valia a pena Ter um canal De games No YouTube Eu dizia que sim Mas pelas circunstâncias Atuais Se for por hobby Tudo bem Mas sem a intenção A viver de YouTube Hoje eu diria Que não vale a pena Começar um canal De games Tá cada dia Mais difícil E a tendência É que a dificuldade Só aumente Se a pessoa Não tiver muita Determinação E cabeça No lugar Vai desistir E vai colapsar Porque o YouTube É um moedor E canais de games Como o Apet E são a carne Mas não tem problema Se fosse fácil Qualquer um fazia E eu sei Que já não sou Mais qualquer um Porque de alguma forma Eu consegui juntar Mais de 150 mil Pessoas Que acreditam No trampo Que eu faço Aqui Então o jogo Continua Por isso que o apoio De vocês É tão importante E que videogame É uma das melhores Coisas da vida Tamo junto E até a próxima As musiquinhas Que ele usa O Suno AI Pra fazer Viu a musiquinha Não vou fazer shorts Nem conteúdo infantil Muito menos fofoca Ou polêmica Juvenil Aqui É a verde start Somos 150 mil Olha lá Olha lá Olha lá A música é brega Sim Mas muito obrigado Por tudo Tem uma coisa A música é brega Mas muito obrigado Por tudo Muito bom né O Ed Cara É um ser humano Iluminado É um ser humano Iluminado O Ed O Ed É muito bom E sobre essa questão O que eu quero falar Sobre essa questão Dos inscritos Do canal E tal Como que funcionava Antes o YouTube A gente tava mostrando Agora o canal Do Daniel Fraga Que os vídeos Mais vistos Do YouTube Tinha 20 mil 15 mil visualizações 40 mil Acho que é o primeiro Colocado lá Hoje é 500 mil Um milhão Pra mais Como que funcionava Antes Tu tinha Tu tinha 5 mil Inscritos Quando você lançava Um vídeo 5 mil inscritos Ele enviava A Enviava A notificação Para todos Ele enviava A notificação Para todo mundo Tá ligado Então tu tinha 5 mil Inscritos No teu canal E quando tu Botava um upload Cara Pum 5 mil 5 mil Pessoas recebiam Ó O cara Mandou um vídeo Vai lá E também tinha Aquela integração Com o Twitter Tinha uma integração Com o Twitter Que agora é o X Mas que ela funcionava Assim Se tu dava Like No YouTube O teu YouTube Tava linkado Com o teu Twitter De aparecia lá André gostou Desse vídeo E aí mandava Para todos Os teus seguidores Do Twitter Também Então era uma Cadeia Super interligada Era nicho Tu tinha menos Inscritos Mas era um negócio Bem interligado O que que foi Acontecendo Com o passar do tempo Com o passar do tempo O YouTube Falou assim Olha Para economizar Recursos Para economizar Recursos Nós vamos enviar As notificações Apenas Para quem Acionar O sininho Acionar Ativar O sininho Sininho É assim Só para quem Ativar O sininho Entendeu Então Todo mundo Começou a pedir Tem que Questionar O sininho Depois Mudou isso Agora nós vamos Mandar notificação Apenas para 50% Dos teus Inscritos Que ativar Que ativar O sininho Agora nós vamos Mandar apenas Para 20% Dos teus Inscritos Que ativaram O sininho Agora eu vou Mandar para 1% Dos teus Inscritos Então o youtube Como ele foi Mudando Com o passar Do tempo A quantidade De inscritos Passou a ser Um problema Por que? Imagina Esse caso Aqui Imagina Esse caso Aqui O cara Que tem Ó Dos teus Inscritos Vamos botar aqui Se tu tem 5 mil inscritos E o youtube Tá mandando Notificação Para 100% Das pessoas Tu vai ter 5 mil Tu vai ter a possibilidade De 5 mil views Se tu tem 5 mil inscritos E o youtube Manda para 50% das pessoas Tu vai ter 2.500 Notificações E mais uma Outra pessoa Que vai acessar O teu canal Porque gosta Do teu conteúdo Se tu tiver 5 mil inscritos E o youtube Mandar para 20% das pessoas Tu ganha Mil visualizações E se for Para 1% Sei lá 50 visualizações Entendeu? Então tipo assim Com o passar Do tempo Os teus inscritos Foram crescendo Os teus inscritos Foram crescendo Porém O método Que o youtube Distribui E os teus vídeos Para os teus Próprios inscritos Que acionaram O sininho No teu canal Foi diminuindo Era 100% Passou a ser 50% Depois passou a ser 20% Depois passou a ser 1% Cara Eu tenho um outro Canal no youtube Que tem 1 milhão 470 mil inscritos Eu tenho um canal De 1 milhão 470 mil inscritos Meu último vídeo Que eu fiz Ele enviou notificação Para 250 pessoas Que ele enviou notificação Ele enviou o sininho Para 250 pessoas Eu nem sei Como é que faz O cálculo De porcentagem Disso Eu nem sei O que tem que dividir Pelo que Como que sabe O youtube mostra A porcentagem De notificações enviadas O youtube mostra Ele mostra A porcentagem De notificações enviadas Quem que veio Pela navegação Quem que veio Pelo discord Quem que veio Pelo whatsapp E tal Então tipo assim Cara Ter inscritos No canal Passou a ser Um problema Na verdade Inscritos No canal Passou a ser Um problema Porque vamos lá Como que no meu canal De 1 milhão 470 mil inscritos Eu tenho Menos de 1 terço Das notificações Das visualizações Que eu tenho hoje Aqui no canal Do Papa Harder Eu tenho metade 1 terço Das 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 pessoas Você tá entendendo Então tipo assim O que que acontece Pensa o seguinte Ganhei No último mês 2 mil inscritos Foi o que eu ganhei Aqui no No canal No meu canal novo Por exemplo Que vocês já deveriam Estar inscritos No canal Papo Libertário Conseguimos Uma monetização Dele ontem Dia 26 do 7 Agora é meia noite Né 27 Mas olha só Aqui eu tenho 5 mil e 600 5 mil e 690 Pessoas inscritas No canal Cara eu tô feliz Pra cacete Irmão Eu tô feliz Pra cacete Eu tenho 5 mil inscritos E eu tô tendo Mil Visualizações Por vídeo 2 mil Esse vídeo Deu 4 mil 800 Muita view Muita view 6 mil views 4 mil views 5 mil views 4 mil views 6 mil views 2 mil views 3 mil Os números Eu estou muito Feliz com esses números Eu estou conseguindo Levar um público Selecionado Pra esse canal Só que o que que acontece No youtube Tu tem que pensar o seguinte Eu ganhei 2 mil inscritos Esse mês Só que não são 2 mil pessoas Que vão olhar Os meus vídeos As minhas visualizações De um mês Pro outro Elas não aumentaram 2 mil views Ou na verdade Deveria de aumentar Muito mais Porque eu botei 45 vídeos 45 vídeos Vezes 2 mil views Deveria de ter aumentado 90 mil views E não aumentou 90 mil views Aumentou 500 600 Mil Talvez até menos O que importa hoje No youtube É a quantidade de vídeos Então tem que botar vídeo Todo dia 1 ou 2 vídeos por dia E shorts todo dia Não sei o que Mas eu não vejo Problema nisso Estou aqui pra trabalhar Esse é o meu emprego Hoje em tempo integral Então olha só O problema de tu ganhar 2 mil inscritos Estou usando o número aqui Foi o que eu ganhei Mês passado Mas 2 mil inscritos São que Pra quem que vai A notificação Vai pra talvez 20 pessoas Desses 2 mil inscritos A notificação Será que esses 2 mil inscritos Vão seguir meu canal De verdade Ou eles estão aqui Só pra fazer número Ou eles se sentirem empolgados Durante uma live E tudo mais Durante as lives É o período que eu mais Ganho inscritos Pra vocês terem uma noção Eu ganho 200 200 e poucos inscritos Por live Por algum tipo Live geralmente Não dá inscritos Né Mas tipo assim Você tá entendendo Que o número grande De inscritos Ele não Transforma Num número grande De visualizações Tu não tem Um retorno Daquilo Então o Ed do Aperto Start Tá comemorando Os 150 mil inscritos Dele ali O que eu acho Que 150 mil inscritos É muita gente É muita gente Né Se for um público Um público que te segue Tu tem que ter o que Cara Esquece um milhão Esquece Que nem o Ed Ele tá com os 150k dele Tá feliz com os 150k dele Eu tenho certeza Que o Ed Vai Conseguir mais inscritos Mais pessoas Mas o grande problema Não é nem esse Cara Eu não tô nem aí Pra quantos inscritos O Ed tem Ou quantos inscritos Eu tenho Ou quantos inscritos Daria pra ter Eu tô mais Eu tô mais Preocupado Com a qualidade Do público E se o público Realmente me segue Por exemplo Hoje Né Hoje eu tenho Cerca de 500 Entre 500 A 600 mil views Por mês Por mês No canal Tá De 500 a 600 mil views Por mês Vamos calcular Como se fosse 600 600 vezes 4 e 50 Eu ganho 2 e 700 Eu ganho 2.700 reais De 600 mil views No canal Eu ganho Cerca de 3 mil Somente dos membros Aqui do canal A gente tem Mais de 800 membros No canal E aí se pegar Pix Superchat Donate E aquela brincadeira toda Já dá Entre mais 2 e 3k Pelo menos Você tá entendendo Que tipo assim As visualizações São importantes Claro que são importantes Mas elas não são mais O core Elas não são mais A meta do criador De conteúdo Se o criador De conteúdo Criar Como eu tô Há muitos anos Mais de 4 anos Com membros No canal aqui Se eu conseguir Entregar alguma Coisinha pra vocês Vocês estão entendendo Que tipo assim É importante Ter os inscritos É importante Ter as visualizações Mas Se o cara Tem ali Membros Se o cara Faz lives Cara Eu muito em breve Eu tô procurando Artistas Tô procurando Artistas Loja de camisetas Vou fazer uma loja De camisetas Cara Vou fazer uma loja De camisetas Parecida com a do Tiff lá Um 337 Um 337 não Tiff 117 Vou fazer uma loja De camisetas Pra mim Vou pegar Algum artista Fazer umas Bagulhos irados Pra gente conversar Pra gente ver E já era Mas o que eu quero dizer Com tudo isso Quero mostrar Que eu ganho 5 mil por mês No youtube Não O que eu quero mostrar É o seguinte É que quando Eu Quando eu ganhei 2 mil subs Ganhei 2 mil inscritos Isso aqui Não me deixa Tão feliz Quanto eu ter ganhado Dois Novos Novos Membros Sabe qual é que era? Porque eu sei Que esses membros Que entraram hoje Agora aqui Acabou de entrar O Luiz Henrique O Luiz Henrique Acabou de virar Membro do canal Eu sei que esse cara Entrou Não é por pressão Não tava pedindo Ele entrou E virou membro do canal Pagou 2 pilas por mês Esse cara vai entrar Meter 2 pilas por mês Todo mês Porque ele segue Porque ele acompanha Então esses 10 membros Novos que teve Mês passado Mês passado A gente teve Sei lá 25 35 Novos membros Isso aqui Pra mim É muito mais importante Do que ter um número Arbitrário Ali em cima E esse número Não significa Que vai ter mais Visualizações Ele não significa Que você vai ter Mais Interações Mais comentários Ou algo do tipo A moral Cara Que é uma coisa Que muita gente Brigou Por muitos Muitos anos Na questão dos inscritos No canal Nos canais Muita gente brigou Pra ter um milhão Pra bater 500 mil Pra ter não sei o que E hoje Esse número Ele não te ajuda Em nada Ele até te prejudica Ele até te prejudica Porque tu imagina Tu ter um milhão Ó Acabei de dar o exemplo Do meu outro canal Um milhão Quatrocentos e setenta mil inscritos Tu imagina Tu ter um milhão Quatrocentos e setenta mil inscritos Tu ter dez anos Tu ter três mil vídeos No YouTube Tu ter milhares e milhares De horas de trabalho Cara E aí O YouTube manda pra Duzentas e cinquenta Trezentos e cinquenta pessoas O vídeo Ó O cara lançou o vídeo lá E o resto Eu tenho que depender Das pessoas Escrever o nome Do meu canal Na aba De procura E ter a sorte De ele cair lá Entendeu? Então tipo assim Hoje o YouTube Ele se tornou Uma coisa Muito mais Complexa Do que apenas Visulações Do que apenas Inscritos Do que apenas Sabe Hoje se tornou Uma parada Que tu tem que atacar Em vários lados Primeiro tu tem que criar Um público que gosta Do teu trabalho Que te segue Que realmente te segue E isso é a parte mais difícil Então tu tem que ter Um pouco de carisma Tu tem que ter Um pouco de papo Sabe uma coisa Que tu vai adquirindo Com o passar do tempo E aí tu vai montando O teu exército Tu vai montando Os teus Irmãos de batalha Não é irmãos de batalha Por causa do Nando Moura É irmãos de batalha Por causa do Warhammer 40k Eu sempre falo isso Porque quando eu falo Battle Brothers Eles falam Imitando o Nando Moura O Mongol Não É Battle Brothers Dos irmãos de batalha No Warhammer 40k Então isso que o Ed Fala no vídeo dele O vídeo sensacional Explicando Falando E eu gosto muito do Ed É um cara que eu considero Pra caralho É muito real Cara É muito real E é um pouco assim É um pouco assustador Pra alguém que vai começar Um canal novo Pra alguém que vai começar Do zero Pra alguém que quer Sabe Ah eu quero começar agora Ele falou mal dos shorts Tem 90 shorts Programados O meu editor Acabou de mandar Pra mim hoje Uma Uma chamada Com os 90 shorts E a partir do dia 1 do 8 Vai ter 3 shorts Por dia Nesse canal Então vai ter shorts Vai ter os vídeos Normais E vai ter os shorts Pra vocês Mas cara O youtube É muito bom É uma ferramenta Que mudou Minha vida Minha vida Não seria a mesma coisa Sem o youtube Me deu oportunidades Me deu Uma comunidade Pra chamar de minha Entendeu Me deu uma comunidade Pra chamar de minha E hoje Eu tô muito feliz Com o que eu alcancei Até agora E eu ainda vejo E eu tenho certeza Absoluta Que o melhor O prime O meu prime Ainda vai chegar A melhor parte Da minha vida A melhor parte Da minha carreira No youtube Ainda está na minha frente E vamos que vamos Tchau 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 Tchau